Olá, eu sou Cléia Oliveira Cunha, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e nesse momento a gente está conversando com vocês, vários dos nossos colegas, no sentido de promover a nossa psicologia. Eu estou formada desde os anos 80, minha trajetória é grande, passei por políticas sociais, o Estatuto da Criança e Adolescente, o próprio começo da assistência social, quando da promulgação da LOAS, sempre também atuando na psicologia social e na psicologia clínica. O grande momento hoje é promover, promover essa nossa ação. Entendo que essa minha formação deu a oportunidade de participar dos grandes avanços do país. E entendo que nesse momento a gente tem que afirmar e reafirmar, enquanto no mês que se comemora o Dia do Psicólogo, que toda psicologia nos interessa. Abraço! Abraço!